Música Nesta terça-feira a sensação de frio aumenta devido a presença de uma massa de ar polar sobre o estado. O tempo fica mais seco e o sol aparece entre nuvens na maioria das regiões. Possibilidade de chuva apenas no norte. Em Porto Alegre a mínima fica em 8 e a máxima em 15 graus. Em São Borja, nas Missões, a mínima será de 8 e a máxima chega aos 17 graus. Em Pelotas, no Sul, a mínima vai a 4 e a máxima alcança os 16 graus. Música Ainda sem previsão de recursos, seguem paralisadas as obras de duplicação da BR-290, trecho entre Eldorado do Sul e Pântano Grande. Mesmo com a escassez de recursos, as obras que pertencem ao quarto lote foram as que mais avançaram. 13% das obras estão concluídas, isso desde a assinatura da ordem de serviço que aconteceu em 2014. Segundo o Escritório Regional do DENIT, a conclusão e a continuidade das obras dependem da votação de uma nova lei orçamentária do Congresso Nacional. Segundo o Escritório do DENIT, 155 quilômetros serão duplicados e estão orçados em 755 milhões. Para discutir a continuidade das obras da duplicação, uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Cachoeira do Sul. Contou com a presença de deputados federais, também de líderes políticos, não só de Cachoeira, mas de toda a região para discutirem o futuro da duplicação da BR-290. É uma obra muito importante, que está abandonada, esquecida no orçamento federal e o nosso objetivo é mobilizar a sociedade em toda a região atingida positivamente pela obra para que nós façamos uma grande pressão política para retomar o envio de recursos para esta obra. Essa é a terceira audiência, já foi realizada em Pantano, também em Butiá, e nós entendemos que era importante vir a Cachoeira do Sul, porque somos muito preocupados. A gente passa ali semanalmente e vimos as obras em um ritmo muito lento. E as notícias são que o dinheiro para este ano já acabou.